E aí pessoal, tudo bem com vocês? Upman aqui, vamos continuando com Dave My Cry 2 Na última parte a gente parou aqui, então vamos dar uma próxima missão Missão 3 já, ó A chave para a próxima jornada Começa e termina com a morte Ok, então A gente tem que morrer pra ir pra frente Ok Ok Ah, velho Beleza Ok Ok Ah, maravilha Beleza Beleza Nossa, agora que eu vi que ele é grandão Tá morto Brother Eu vou comprar aqui Beleza Beleza E aí É aqui Isso Isso Tá, como é que eu vou lá? Tá Não dá Não dá Dá pra mim pegar Dá pra mim pegar Mas não dá Dá pra mim pegar Não dá Não dá Tem uma porta para cá, parece que eu não posso entrar, então o único caminho é para atacar mesmo, esquece que eu falei, aí era aqui, ah tá, eu cheguei até ali para ela fechar, compreendo, o que é isso, ah beleza, maravilha, caralho, amigo, vem, tranquilão, ah não, aí não dá graça, não vai dar graça, não vai dar graça, não ter roubado, mano, uma chave que destranca a porta enorme, bloqueada passada a porta, não, aí não deu graça, foi muito simples, eu quero morrer só no meu tirinho, estou roubado, olha a saída, o que é isso aqui, olha o que é isso aqui, olha o que é isso, está cheio de vida, eu não sei onde está a saída, acho que é para destrancar essa porta aqui, beleza, acabou a missão já? ah beleza, vou ter que fazer mais uma missão, essa foi muito rápida, foi boa, foi boa, salvo com sucesso, próxima missão, e só o flor, ela tem muitos braços, mas só um coração, enquanto espera caçador no fundo da água, é uma selenha, nossa, nossa, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?